Eu quero que conheçam os patrulheiros mirins. Nano. Oizinho. Minnie. Oiê. E o Tote. E aí? Quando crescerem, eles querem ser da patrulha. Então chamei eles pra assistirem a chuva de meteoros aqui. Você é o Cheesy. Sou eu. Você tá no caso. Eu acho que tô. E você é o Rubble. Que óculos maneiros. Obrigado. Nossa, Skye, eu tenho quase sua altura. Bom, eu sou bem mais alta. Mas logo eu te peço. Por que vocês não vão olhar o telescópio? Uau. Minha vergonha. Opa, opa. Opa, opa. Calminha aí, bola de pelo. Essa coisa aqui é cara. Opa. Opa. Foi mal. Vamos tentar mais uma vez. Olhem pela lente e digam o que vocês veem. Olhem com cuidado pela lente. Com cuidado. Eu não sei se eu gosto dessa coisa de patrulheiro mirim. Quando foi que a patrulha canina virou um serviço de babá? Qual é, Liberty? Não julgue eles só porque são pequenos. Uau. Olha, um montão de estrelas. Devem ter bilhões de estrelas. A gente deveria contar elas. Tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ora, ora, ora. Se não são os meus velhos amigos da patrulha canina. Rondinger. Ele tá diferente do que eu lembrava. Eu tô preso. Te peguei. Vão! Se espalhem e não sejam amassados. Fiquem parados pra eu esmagar vocês. Saiam da rua agora! Que tipo de monstro sem coração pisa num caminhão de sorvete? Ai, não existe nada melhor que um dia no salão. Ai, só pode ser brincadeira. Ai, sai de cá! Espera aí, eu te conheço. Você é da patrulha canina. Eu tava pensando, eu devia entrar pra equipe. Não pra fazer os resgates e nem nada assim, claro. Mas pra cuidar das redes sociais e tal. Uhuhuhuhu! Fui! Ai, 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 ai! Foi mal por isso! Pensando melhor, quem precisa de emprego? Eca. Vocês não vão se safar tão fácil. Voltem já aqui! É um beco sem saída! Vem à volta! Parece que é o fim da linha pra vocês, patrulha canina. O que fazemos? Eu não sei. Estamos presos! A patrulha mirim tá com tudo! São os patrulheiros mirins! O que é isso? Saiam! Saiam! Bora! O! Operação allergia! Vai! Vai recrude! Atchim! Marshall, o cristal está no bolso do paletó dele! Deixa comigo! Peguei! Ah, não, não pegou! Marshall! Ninguém mexe com o gigante Han-Jingue! Se mexer com o filhote do fogo, você vai se queimar! Uh, essa foi boa pra cachorro! Ele está encolhendo! Não, brinca! Ah! Ata! Uau! 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 Parece que é filhote pequena! Agora é a filhote mais forte! Uau! Uau! Tá legal! Vamos ver o que essa coisa pode fazer! Uau! 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 Fala sério. Esse é o sonho mais esquisito que eu já tive. Rubble, você não está sonhando. Ah, então essa é a realidade mais esquisita que eu já tive. Ah, olha as suas patas. Uau, é algum tipo de bola de fogo. Ah, isso faz sentido. Você é um bombeiro. Qual será o seu poder, Chase? Ah, Chase? Marshall, aqui em cima! Ei, como você chegou aí tão rápido? Cheguei onde? Ah! Ótimo! Agora o filhote desastrado lança bolas de fogo com as patas. Não esquenta, deixa comigo. Cara, eu e a água somos um só. Que demais! Sacassou? Eu sou um ímã ambulante. Foi mal por isso aí. Legal! Eu sou uma bola de demolição! Nossa, Rubble, você está bem? Rock and roll! Somos uma equipe. Se você está contra um de nós, está contra todos nós. Ótimo, como quiser. Chase! Peguei! Marshall! Eu estou com tudo! Eu estou com tudo! O que é 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 o que é? Ah! Ah! Rock! Vamos lá! Ah! Cuidado! Tira suas mãos dos nossos veículos agora! Mostra pra ela, Huck! Robo! Super Bada! Skye! É pra já! Caradinho aí! Jay-Z!